Autoridade de Proteção Civil APC, Prensa Plano, Construção do Edifício Integrado e o município de Sena Loresinhard, inclui o Narraio no Atauru. Informação de Hiratnei Hatohusi, Presidente APC, Superintendente Polícia Ismail da Costa Babu, Batimorpós e Anecnarfate em Caicoli, Sexta-feira, Lorantolo, Fulano, Março, Tinanri, Honrora, Norecentolo, Ismael Babu, Derram e a Plano Estratégia. APC se construiu edifício integrado no município de Sira, colocava centro de operação, comando coordenação, edifício de bombeiros, no centro de evacuação, no armazenamento. E a Plano Estratégia Nacional de Proteção Civil, edifício integrado, edifício integrado no município de Porto Taipira, edifício principal, centro de operação, o caderno comando coordenação, edifício de bombeiros, edifício de centro de evacuação e edifício de armazenamento. O edifício integrado no município de Plano Estratégia, espero que tenha mais construção em que o município de Plano Estratégia. Há um desenho, em que o ADN, obras, o APC, a regela fatta, quando o sona, uma cabela avança para a construção. Entretanto, o município Sira 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 Sira, no Instituto de Estratégia Nacional de Proteção Civil, Presidente da Autoridade de Proteção Civil na Fata Intenta, para Taipira, plano de construção, edifício APC e município de Roto, inclui Raio no Atá Roo. Reportagem Florindo Coluna, Televisão Timor Post.